10 anos de Corinthians, é galera, o tempo passa rápido né, Fagner já tem 10 anos de Corinthians que esse ano Fagner, você ajude bastante aí o Corinthians, que você venha jogar todos os jogos né que você não fique contundido, não sofra nenhuma lesão, que esse ano seja o seu ano estamos aqui torcendo pra você jogar essa temporada todinha, ajudar o Corinthians a vencer, conquistar algum título aí né 10 anos de Corinthians, você merece ser campeão esse ano pelo Corinthians